E você que está acompanhando o programa já viu a Microsoft orientando na hora da compra de um equipamento de informática e o software precisa ser original. Já pensou você comprar um carro sem motor? De que adianta, não é verdade? Esse aqui é o diretor da OEM, da Microsoft, o senhor Reinaldo Cacau. Você vai falar um pouquinho pra gente dos fornecedores, os distribuidores que fornecem os produtos de vocês originais e o lojista tem dúvida também em relação a isso, tá certo, Reinaldo? Exatamente, como você mencionou, Dada. Um carro sem motor não funciona. A preocupação do usuário é quando ele compra alguma coisa, que isso esteja pronto para ele utilizar. Então o microcomputador requer um sistema operacional para que ele possa fazer alguma coisa. É o instrumento básico, o software básico para que o computador execute alguma tarefa. No caso, o sistema operacional da Microsoft, o Windows 95. Então a melhor oportunidade como usuário, quando ele está comprando um equipamento novo, é adquirir já o sistema operacional e outros produtos que ele tenha necessidade. Então a melhor oportunidade é quando ele está adquirindo. Para isso, a Microsoft oferece uma linha de produtos OEM, que é para quem fabrica, para quem integra máquinas, para poder oferecer já de imediato uma solução completa ao seu cliente. E nesse caso, o senhor pode falar alguns distribuidores, tá certo, de vocês? O software original Microsoft só é fornecido por quatro distribuidores da linha de produtos OEM. São eles, a CHS, a Ingram, a SND e a TechData. Então atenção lojista, procure esses distribuidores que tem o produto original da Microsoft para você oferecer ao seu cliente. Porque, como nós mostramos durante o programa, gente, isso dá cadeia. Vender software pirata dá cadeia mesmo, tá certo? Então fique ligado e você pode entrar em contato pelo telefone. Atendimento a Clientes, OEM Microsoft, 822-5764. Não perca tempo e ligue, 822-5764. Obrigada, Reinaldo.